Pessoal, eu chamei o Eric Aze aquele dia para falar sobre o Cape Epic comigo e no meio lá surgiu o assunto do e-bike e a gente prometeu e a gente está aqui na Copa Internacional, na etapa de Araxá e o Eric correu com o e-bike e ele vai contar para a gente como é que a questão dessa novidade, vamos dizer assim, no mercado brasileiro, enfim Eric, primeiro queria que você agradecer por aceitar estar aqui e contar como é que foi essa experiência aqui na Copa Internacional. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês e dividir essa experiência e também ganhar experiência por todo o comentário e todo o conteúdo que o MTB90 faz. Foi uma oportunidade ímpar, eu vivo a e-bike já há um ano e pouco e acho que a e-bike que ela está ajudando mais e mais pessoas a pedalarem e vim para cá, que é o nosso polo da competição, com uma ideia de que assim, pô, vou encontrar gente que está querendo fazer a prova e tal. Gente, colocou a plaquinha na frente da bicicleta, não tem mais amizade, né, que a gente fala. É pau, os caras vieram super treinados, usando SPD, roupa de cross-country, estava assim, todo mundo disputando tanto quanto o cross-country normal da bicicleta tradicional. Então assim, foi para mim, foi quase que um choque, assim, que eu falei, nossa, eu não estava esperando isso, eu estava esperando um pessoal mais for fun e foi muito legal, porque daí veio coração na boca de cabo a rabo, foram três voltas no circuito grande, então assim, não foi moleza não. Quem tem aquela ideia da e-bike como uma bike que é só para quem não tem condições, se participar de uma corrida dessa de XC, vai ver que a e-bike é tão ou mais cansativa do que uma bike comum, porque como você tem o motor te ajudando, você fica no seu limite para andar com o limite do motor, então assim, foi coração na boca, a última volta eu até cometi um erro de pilotagem, porque eu estava afogado, que a gente fala, né, eu estava respirando que nem maluco e você começa a ficar meio zonzo no seu pensamento e foi muito legal, a galera realmente, você vê que a e-bike de uma coisinha assim, ah, está começando, não sei o que, a gente já vê que não, o mercado aceitou a e-bike, vai crescer mais e mais e mais e mais, não há dúvida disso, aliás, você pegar todas as marcas nacionais que estão trabalhando com e-bike ou que tem a sua bicicleta própria, né, os números são grandes e apostam mais para o ano que vem, estando aqui e vendo essa competição também para mim, demonstra assim, né, sei lá, acho que alinharam 20 atletas, 20 e poucos atletas em e-bike, foi super legal, quem estava de fora olhando assim, quando largou, falou, nossa, que isso, a elite largou de novo, aí viu o pessoal e falou, ah não, as e-bikes, porque a gente realmente anda muito forte e isso é super legal, eu estava brincando, né, eu coloquei no Strava e eu não classifiquei como e-bike só para ver e assim, eu estou em segundo lugar na subida, não sei o que e tal, aí quem é o primeiro? Henrique Avancidi, então assim, é muito gostoso essa experiência de você conseguir andar no nível que um pró anda, claro que eu tenho assistência de motor, mas assim como um outro atleta que eu acho que todo mundo conhece, o Luciano Cadeira, não me sinto inferior por usar um motor, é um outro esporte, uma outra veia do esporte, então assim, é bike super legal, achei que foi bacanérrimo, essa velocidade a mais no circuito todo, na subida, na descida, nos planos, né, e aí o motor corta com 25 e a organização aqui está de parabéns porque terminou a prova, houve gente que falou assim, olha, acho que a bicicleta dele não cortou em 25, que é uma norma internacional, o CI coloca 25 km por hora, foi testada a bicicleta, o atleta realmente, infelizmente, trapaceou e foi cortado. Então vamos, só para o pessoal entender, essa norma, nas provas de e-bike tem esse critério que tem que cortar com 25 km por hora? Tem, tem, a UCI fez uma regra para poder todo mundo correr igual, então é, o motor pode te assistir até 25 km por hora, depois disso é só na perna mesmo, então até 25 todo mundo pode andar com o motor, você anda no nível turbo, eco, o que você quiser, mas até 25. Outra coisa que está na norma, motores de 250 watts, então todo mundo tem que ter motor de 250 watts, os principais fabricantes todos têm. Terceira coisa, não pode haver acelerador, tem que ser pedal assistido, tá? Então se não tiver, se tiver qualquer dispositivo que acelere a bicicleta sozinha, não pode, isso também está na regra. Então é muito legal, porque daí você tem um nível de bicicleta e aí ganha o atleta que é melhor. E como foi descer a Dona Beja numa velocidade e numa bike elétrica? Eu não conhecia a Dona Beja, né? Eu sei, é a minha primeira vez de Araxá. É, puta, é demais, porque você desce, a bike ela tem, todo o peso dela está concentrado no centro de gravidade dela, no meio e embaixo. Então quando você vem naquelas rampas, você faz uma forcinha na rampa e ela já te joga lá pra baixo. É muito segura, a bicicleta elétrica, ela tira muita segurança, pneu largo, grande suspensão. Então assim, foi demais pra mim, eu nunca tinha vindo, eu me diverti, eu desci pulando tudo. Fizeram um Rock Garden também, nossa, imagina, eu passava naquilo ali como se fosse gramado. Né, uns pneuzão. Muito legal. Pra você, qual que é a maior diferença, Eric? Pra quem não sabe, o Eric pedala há anos, tem super experiência com bike full, com bike rígida. Pra você, qual que é a maior diferença de uma bike tradicional pra e-bike? Bom, a pilotagem muda, porque você tem um equipamento embaixo de você de 25 quilos, geralmente essas bicicletas full, a gente tem bicicleta de 10, 12 quilos, numa full suspension, eu tenho uma bicicleta de enduro de 14 quilos, mas assim, 25 quilos, então muda. Você precisa aprender a trabalhar melhor o seu corpo e a bicicleta. A aceleração é diferente, porque tem um motor, então o motor te alavanca lá pra cima, mas ao mesmo tempo, às vezes você tá em maior velocidade do que você gostaria, né, num trecho técnico, então você precisa também aprender a dosar isso. Frenagem. Gente, eu ando com um rotor de 200 milímetros, freio de duplo pistão, tipo coisa de downhill de louco. E a hora que você chega numa curva, você tem que entrar na curva mesmo, porque se você entrar errado e precisar do freio, toda aquela inércia lá começa a ir reto, como numa moto de rua. Então, muda também a pilotagem. Eu falei, né, eu tô há mais de um ano aí usando bicicleta elétrica, então isso já tá, eu já tô começando a achar que isso daí é natural pra mim com essa bike. E eu fico nesse vai e volta de bicicleta, quatro vezes por semana eu treino de bicicleta, treino, né, dou rolê de bicicleta de estrada, então uma bicicletinha de menos de 10 quilos e tal. Você aprende, o seu corpo sabe, ah, bom, essa daqui é assim, essa daqui é assado. Mas é diferente, é uma pilotagem diferente. Se eu der uma bicicleta elétrica pra um atleta, super atleta e tudo, mas pra ele dar a primeira volta ele vai achar meio esquisito, vai falar, nossa, que negócio é esse? Né, ela não freia igual, ela não acelera igual, mas ela acelera mais, ela freia bem, enfim, tem uma dinâmica que é um pouco diferente. E assim, se você pudesse dar um conselho pra quem tá pensando em pegar uma bike, que conselho você daria? Pega mesmo, se joga na e-bike, essa é a bike do sucesso? Então, a primeira coisa que eu acho é o seguinte, se você é uma pessoa que gosta de pedalar e gosta de fazer trilha, eu acho que você vai olhar pra dentro de si e o que você mais gosta disso. Claro que todo mundo gosta daquela sofrência de fazer o esporte, mas o que a gente mais gosta eu acho que é a velocidade. E aí, uma e-bike vai te dar uma maior velocidade. Então, isso é apaixonante da bicicleta elétrica. Agora, se você tem uma dúvida, ah, será que eu pego, será que eu não pego? Pega, pega, vai de e-bike. É, mas é que um amigo meu falou que daí não faz tanto esporte, né, não faço tanto exercício. Mentira, mentira, eu terminei com um coração, acho que pior do que se eu tivesse corrido com uma bike normal. E é o feedback que outras pessoas também têm. Então, assim, a bike elétrica, ela faz o esporte sim. Eu falo pra todo mundo, se você acordar de manhã, pegar sua bicicleta elétrica e quiser ir pedalar, você vai fazer um super exercício. Se você sair de casa querendo andar numa coisa que assim, ah, o motor me leva, você não vai fazer esporte. Então, assim, outra coisa que eu acho muito legal, grupos de e-bike. Se todo mundo usa e-bike, você termina suado. Se só você tá de e-bike e outras pessoas estão de bicicleta normal, hum, talvez não. Agora, se você é uma pessoa que não tem condições de andar com os seus amigos, a e-bike é a chave pra você andar com os seus amigos. Se você teve uma lesão muito séria, você tá parado há muito tempo, a e-bike é a chave pra você. Eu acho que assim, a e-bike ainda vai se popularizar muito, muito mesmo. A gente vê os números europeus, vê os números americanos, elas estão crescendo horrores. Até nas grandes cidades, né? Nas grandes cidades, principalmente, como meio de transporte. Mas eu tô falando, a gente assim, falando de mountain bike, elas vão crescer muito. Eu fiquei assustado com o número de pessoas que estão aqui e eu tenho certeza que o ano que vem, quando eu voltar, vai ter dobrado. Vai ter dobrado. Eu sou suspeita, mas eu vi a largada da galera e eu também tinha esse pensamento de falar, ah, a galera vai vir no Espírito Farfã, curtiu. O pessoal já largou ali, já. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? O pessoal já acelerou e eu acho que foi mesmo pra quebrar os preconceitos aí de que... E outra coisa muito legal, o ano passado o Rogério, por alguma parte aqui dele de organização, calendário, blá blá blá, não conseguiu colocar a e-bike onde é o seu merecido lugar. Que é o quê? O mesmo circuito do cross country. A gente tem condições, aliás, eu tenho condições de fazer coisas ainda mais difíceis com a e-bike. Tinha lugares nas subidas que as pessoas faziam um contorno que de e-bike era reto. Você põe o motor, pô, te ajuda. Então, assim, é isso das provas também, ter essa consciência de que, assim, e-bike tem que andar no circuito difícil. Né? Por enquanto a gente vê nas provas de maratona as pessoas ainda com um pouco de medo e colocando a gente pra andar na esporte. Eu acho que porque tem medo que fique sem bateria e tudo mais. Tem que botar na pró e cada um gerencia a sua bateria. Essa é uma outra dificuldade da e-bike, gerenciamento de bateria. Vocês vão aprender. Bom, pessoal, muito bom esse papo aqui com o Eric. Valeu. Vocês estão vendo as imagens da prova dele aqui em Araxá. Isso aí. Esse foi um pouquinho do Eric contando sobre a sua experiência aqui com a e-bike. Obrigada, Eric. Venha você também. De nada. Valeu. Valeu. Tchau.